Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio, perdete um litro milhão de coriandoli e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio, perdete um litro milhão de coriandoli e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio, perdete um litro milhão de coriandoli e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Os alianos se espiam e tremano de equilíbrio e ao vento. Obrigado.